Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando o cabidão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo na tela pra caso se você não me segue, me siga lá que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, hoje estou aqui no Açaí, ó, vocês já estão vendo que é um lugar bem diferente. Hoje eu vou ajudar minha irmã aqui, né, ela trabalha aqui no Açaí, tá lá atrás, dá oi, Jo. Oi. Ela trabalha aqui, faz um freelance, hoje eu vim também pra ajudar ela aqui. O Ben tá ali atrás, dá oi, Ben. Dá oi. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem? E aí estamos aqui, vou ajudar ela, vamos fazer as coisas aqui. E vou gravar um pouquinho pra vocês de como que funciona aqui, espero muito que vocês gostem. O Jonathan já tá ali, ó, colocando as cadeiras. Dá oi, Jonathan. Oi, galera, tudo bom? E é isso, gente. Vou gravar um pouquinho pra vocês da nossa noite, espero que vocês gostem. Então bora lá. E aí, ó, vamos lá. E aí, ó, vamos lá. Laying under palm trees, waiting for the summer Knowing there's nowhere to go Cause I am happy on this island Wanna be my fondland I don't ever want to leave I'm in a tropical I don't ever want to leave I don't want to leave It's here where I recorded the day of acai And we're going to do a churrasco here today It's a day very nice It's a day very nice, it's a day very nice It's a garoana now, but it's very nice, very fresh We're going to do a churrasco, we'll almoçar I'll grab a little bit for you, I hope you like it So I'm a garoana A garoana um pouquinho Ai gente, que paz, que tranquilidade Que sossego, olha que coisa mais linda O rio tá cheio Ó, do outro lado lá é o mar Aqui é um rio Ninguém toma banho aqui não, gente Só pra navegar mesmo Atravessar Oi Oi, tudo bem? Tudo bem Você tá comendo o que? O que você tá comendo? Paulo Flávio ali no churrasco Você tá escutando o que? Ah? Nossa senhora O que você falou? O que você tá escutando? Vital Nossa, tá uma delícia Vai Do meu corpo, do meu lavar Melinha ali limpando Lavando as louças do churrasco Depois sai Depois você fica famosa Pronto, sai nós Oxa, aí você fica famosa Juntas, Melinha Apareceu você Aí Aí porque eu tô aqui Juntas tá caçada, gente Tá me gravando Tô Você reclamando aí Quer ir embora Quando eu for embora Que eu fico lá Você não consegue nem levantar a parede Aí, fica zoando ainda os outros Gente, Juntas tá pescando Nossa, mano Isso é ruim, hein O anzol voltou e grudou na vara Ele foi com tanta força pra jogar o negócio Olha, o que que ela ia matar o Ira? Aqui, ó Ai, gente, que feio Olha Pegar um peixe aí, Juntas Ali não vai pegar nada Mas tem peixe aqui, não tem? Tem Cuidado Ah, esse foi longe, hein Mas pega, Juntas O peixe Ou não pega? Olha lá com o bichinho Vem, ó Ó Aham Mas tem que deixar, não tem? Pra pegar? É, sim Você vai puxando? É E eles vão seguindo? É, mas não tem nada aí, né? Não, tô falando no anzol Não, é isso que é Pois é, gente Já almoçamos Jonathan tá ali pescando E agora o sol resolveu aparecer, né, querido? Que lindo Tá até pelando, gente O sol As meninas tá lá atrás Popou ali Jojo aqui Bom, amores Agora é mais tarde Já estamos em casa Gravei um pouquinho lá pra vocês Depois a gente veio descansar E aí tô aqui em casa Tá todo mundo aqui, ó E eu vou gravar um pouquinho da nossa noite pra vocês O Benjamin tá aqui O Benjamin O Benjamin vai fazer o biscoitinho dele O biscoito do Benjamin é um biscoito integral Que o Benjamin só pode comer desses biscoitinhos Aí o Benjamin vai Ele Minha irmã faz dessa farinha aqui, ó Farinha de aveia integral Amor, pode colocar? O que que você põe aí? A farinha de aveia Açúcar Amor, pode colocar? Um ovo Um ovo Pode colocar? Pô royal que ele pegou mais, né? Chega É canela em pó E manteiga E manteiga Ou margarina Esse biscoitinho, gente Que o Benjamin come É porque ele tem o intestino muito preso Então, a gastropediatra indicou fazer esses biscoitinhos pra ele. Que é pra ele comer biscoitos assim. Então, ele não pode comer pão, comer essas coisas que prendem o intestino. Então, por isso que a minha irmã faz esses biscoitinhos pra ele integral. Um beijo. Eu sempre gosto de ajudar a fazer, né, Ben? Você tá ajudando sua mãe? Você gosta de fazer biscoitinho? Biscoitinho de quê que você vai fazer? De beijo. De beijo, amiga? Bom, amores, agora é um pouco mais tarde. Estamos indo na praia. Onde eu gravei pra vocês esses dias, um pouquinho tempo atrás. E aí, a gente tá indo lá à noite. É o mesmo dia que vocês estão acompanhando aí. A gente vai lá curtir um pouquinho. Hoje é segunda-feira ainda, de carnaval. Então, tá tendo algumas shows, algumas atrações. E estamos lá. Eu vou virar aqui pra vocês verem quem que tá aqui com a gente. Pra curtir esse momento, tá bom? Tá Jojo, minha irmã. Dá oi, oi. O Jonathan tá ali no volante. E aí, galera? É nosso Uber, nosso motorista. E aqui tá o Rômulo. Tá o Rômulo, meu primo. E aí, galera? E aqui estamos indo lá curtir um pouquinho. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar esse dia. Então, bora lá. Bom, gente. Acabamos de chegar. Já estamos aqui. Pedimos um cachorro quente. Vamos comer. Deixa eu mostrar pra vocês. Meu cachorro quente. Olha o tamanho, gente. Aqui um refri. O Jonathan montou o dele. É bem legal aqui porque é a gente que monta. Olha que legal. Jonathan tá comilando. E aqui tá o meu, gente. Agora vamos comer que estamos com fome. E aí, gente. O Jonathan me Bom dia, meus amores. Gente, hoje já é outro dia. Vou dar continuidade nesse vlog. Acabamos de acordar. Domingo aqui na casa da minha irmã. E na hora é essa cara inchada. Por isso que eu tô com essa cara, gente. Olha que cara inchada. Senhor. Hoje tá sol. Tá meio nubladinho assim. Mas tá um sol maravilhoso. Já tá quente. Agora é 10 horas. Vou mostrar pra vocês como que tá lá fora. E aí a gente vai pra praia. Porque hoje praticamente é o último dia que eu vou conseguir curtir praia, gente. Porque eu vou embora no sábado que vem. Meio dia eu já saio daqui. Então durante a semana. Amanhã em diante. Minha irmã, meu cunhado. Vai todo mundo trabalhar. Então não vou conseguir ir na praia. Porque eu vou na praia com eles. Ou com meu pai, assim, né. E aí eu vou aproveitar hoje. Então hoje praticamente é o último dia. Vou tomar um cafezinho aqui. Vou continuar gravando um pouquinho pra vocês. Então, bora lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto